Oh, porra já gostou demais Ela tá no jeito, deixando, a pelo castigar, porque se morreu Pega no churro, ela vai dançar o bumbum Pega no churro, ela vai dançar o bumbum Ela vai dançar o bumbum Pega no churro, ela vai dançar o bumbum Pega no churro, ela vai dançar o bumbum Ela tá no jeito, e me eu gosto, a pelo castigar A do cima, a do cima, a do cima Pega no churro, ela vai dançar o bumbum Ela tá no jeito, e me eu gosto, a pelo castigar Pega no churro, ela vai dançar o bumbum Ela tá no jeito, e me eu gosto, a pelo castigar, porque se morreu Pega no churro, ela vai dançar o bumbum 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 Guilherme Guilherme Ela tá bom com aquilo Ação Guilherme É tremendo Ação Oh, água pro apaixona Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal